A longo dos anos têm sido muitas as empresas que se associam ao nome da excelência que é o Sport Lisboa e Benfica. Regressamos ao Sponsors Day, que este ano foi celebrado no Estádio da Luz. Uma oportunidade para sabermos mais sobre os parceiros e deste dia especial que celebra a importância destas ligações com o clube. Aquela é uma empresa de recursos humanos, basicamente o nosso ADN é a aquisição de talento no mercado. Nós somos um facilitador de mercado naquilo que é um bem social, que é a criação de emprego. O nosso papel é intermediar aqui basicamente aquilo que é a necessidade das empresas em recrutar talento e os candidatos que estão em busca de talento no mercado. Relativamente às diferenças e àquilo que nos posiciona em termos de mercado, para além de um posicionamento de liderança que temos no mercado nacional há cerca de 20 anos, dentro do top das empresas de recursos humanos, sendo uma multinacional de origem norte-americana à Kelly, eu acho que acima de tudo o ADN da própria empresa que teve sempre um crescimento orgânico. E este crescimento orgânico foi desde o primeiro trabalhador que colocámos até às centenas e aos milhares que colocámos ao dia de hoje. Portanto, essa capacidade de estar muito junto, quer de cliente empresarial, quer de candidatos, e de poder ser aqui um facilitador, quer para soluções flexíveis, trabalho temporário, outsourcing, para situações pontuais, quer em recrutamento direto, acho que nos tem distinguido no mercado e tem sido uma prova o selo de qualidade que os nossos próprios clientes e candidatos têm revisto na Kelly Service. Como é que tem evoluído no mercado português? Nós, enquanto empresas de recursos humanos, acho que somos sempre um barómetro muito rápido em termos daquilo que é a própria economia nacional, trabalhando no mercado de emprego. Se eu falar da ótica da Kelly Service, acho que os últimos 20 anos têm falado por nós mesmos, passando de zero trabalhadores, como eu referi há pouco, para uma lógica neste momento de quase 160 milhões de faturação, cerca de 8 mil trabalhadores à data de hoje colocados, um volume de faturação muito interessante. Portanto, eu acho que as coisas têm ocorrido bastante bem, muito nessa lógica da confiança que o candidato e que o trabalhador e que o cliente empresarial têm depositado na Kelly Service e também numa lógica de diversificação daquilo que são os produtos que oferecemos. A Kelly não renega ao seu ADN, ao seu passado, que nasce-se muito numa empresa de trabalho temporário, mas é cada vez menos uma empresa só de trabalho temporário e posiciona-se cada vez mais numa empresa de gestão de recursos humanos, não só com produtos de recrutamento, mas também com produtos de consultoria. Portanto, eu diria, falando em causa própria, que as coisas têm ocorrido muito bem durante estes 20 anos. Mas quais são os principais desafios que surgem neste setor? O mercado de trabalho está a mudar. Todos sabemos que o mercado de trabalho está a mudar. Vivemos um período da pandemia que veio a alterar e acelerar um conjunto de dinâmicas do mercado de trabalho, com o trabalho remoto, com o teletrabalho, com tudo isso. Portanto, o mercado de trabalho mudou muito ao longo dos últimos anos. E o desafio é que os podemos adaptar. É poder, de alguma forma, ir de encontro àquilo que são as novas necessidades, quer de candidatos, quer de empresas. Eu diria que o mundo se tornou mais global. Hoje é cada vez mais usual poder estar a recrutar em Portugal para trabalhar em outras geografias que não em Portugal. O comum e o assuring que se fala tanto, os nómadas digitais, e poder ter essa capacidade de sair do recrutamento tradicional que todos nós temos na nossa mente, que todos nós fomos formatados, enquanto a entrevista presencial, o candidato que vai para o seu local de trabalho 8 horas por dia e tudo mais, para hoje trabalharmos numa lógica diferente. Se calhar há uma necessidade em Houston, ou em Amsterdã, ou em Berlim, pode ser satisfeita por uma equipe em Portugal, que até podem estar a trabalhar a partir de Portugal. E esse é o grande desafio, não só da Kelly Service, mas também daquilo que é o mercado de recursos humanos, seja do setor privado, seja do setor público, de conseguir ir de encontro àquilo que é a velocidade com que o mercado evoluiu durante os últimos anos, e as novas tendências. Depois, o candidato de hoje em dia é um candidato completamente diferente, em termos da geração, que procura algo diferente, procurámos nós enquanto geração, não me fazendo mais velho do que sou, mas também os nossos pais. E aquilo que eles procuram ao dia de hoje é algo completamente diferente. Já não é um emprego para toda a vida, já não é a lógica só monetária, é poderem ter uma satisfação do que fazem, é poderem contribuir para algo, é pertencerem a algo. E perceber isso, continuando a fazer o nosso papel, que é criar emprego, e conseguir fazer esta junção entre vontades de um lado e necessidades do outro, acho que é o grande desafio. Nós já aprendemos nos últimos anos, com tudo o que temos vivido social e economicamente, que é muito complicado estarmos a fazer planos e projetos a 10 anos. Relativamente à Kelly Services, o nosso papel continua a ser aquilo que eu lhe referia anteriormente. Sermos líder do mercado nacional, termos o papel associado dentro do mercado nacional, sermos reconhecidos como uma das melhores empresas para trabalhar, sermos reconhecidos por aquilo que é o cliente empresarial e o candidato, que eu foco muito no candidato, que para mim é o meu cliente mais importante, são aqueles que todos os dias nos buscam e confiam em nós na busca de um emprego. Se o candidato estiver satisfeito, normalmente os clientes empresariais estão satisfeitos. Portanto, o nosso papel é continuar a crescer, sem pressas, nunca tivemos pressa de crescimento, e daí eu falar, numa das perguntas que fiz anteriormente, do nosso próprio ADN, do crescimento orgânico, aquele que nunca adquiriu ninguém no mercado nacional, fez todo o seu crescimento à custa daquilo que é o próprio crescimento dentro de clientes ativos. Portanto, a nossa ambição continua a ser essa. Daqui a 10 anos, não sei se vamos estar posicionados como número 1 ou número 2, mas quero que estejamos posicionados como um mercado que olhe para nós e diga é uma empresa de referência.